Olá amigos do canal abelhos de grama catinha, pessoal hoje eu vou falar sobre a caixa gigante mas eu vou mostrar algumas coisas que vai ser importante para vocês, eu vou explicar tudo isso eu vou subir agora para a gente olhar, pegar a caixa, tá bom? então eu vou mostrar rapidamente, mas antes de tudo pedir para você assinar o canal, compartilhar o vídeo deixar o seu joinha e vamos lá, vamos ao vídeo pessoal, está aí a caixa, ela está com o alimentador aqui, que fica lateral e na metade da outra metade tem outra caixa, eu vou mostrar para vocês como é que está e nesses próximos dias provavelmente eu vou povoar a outra metade aqui pessoal tem a outra metade da caixa, a entrada é uma entrada para cada lado, para cada extremidade da caixa caixa de ligar ao meio, aqui já está com o alimentador, está fechado porque pode vir a outra abelha não sei se já mandar sair e querer arranchar, então para evitar, e aqui já tem o alimentador instalado estou direitinho, para não dar a olhar a caixa por dentro pessoal, agora vamos abrir a caixa, estou aqui com dois plásticos, um plástico transparente e um plástico preto já vou estar otimizando essa outra parte da caixa então vamos ver como é que eu vou proceder aqui a primeira caixa está medicamente bem fechada, eu vou mostrar isso para vocês o que é que eu vou fazer isso só abre assim olha só eu vou fazer outra coisa aqui também, mostrar para vocês aqui tem uma pequena diferença, e eu vou botar, não tirar, botar aqui a olha, tanto que ela chegou aqui com um pouquinho de gel prótese vou fazer isso aqui olha, essa é a consistência do dá serragem com a cola branca, tem uma diferença pequena aqui, mas aconteceu isso então nós vamos fazer isso aqui, tudo muito rápido, tentando sair a abelha e quando apertar vai ficar fechado, até para não ter interferência de uma caixa para outra, é importante fazer isso quando apertar, vai acomodar, está tipo uma pasta vamos pensar assim é o que vocês podem fazer, e vocês evitam da abelha ficar bom, então vamos olhar aqui agora, o que eu fiz olha a abelha como está forte, pode olhar, está forte mesmo muito alimento, ainda estou alimentando como é que vai fazer, vai inverter, essa entrada aqui está para cá lado do nascente, vai ficar para o lado do vamos chamar poente, umas coisas bem olha as crias aí, topando já muitas crias, olha que ela está chegando aqui mas por que que eu estou usando aí a pergunta que vocês poderiam estar fazendo por que eu estou usando com plástico transparente e plástico preto, por que? porque vai ficar independente vamos entender aqui agora, agora eu vou usar o outro plástico aqui, vou colar esse outro plástico aqui, como é que eu colo ele? que é um plástico de mesa, é um plástico bem malhável, eu pego resina da própria abelha, vou pegar aqui umas pelotinhas de resina, vou adornar aqui, vou distribuir pela caixa, tá? para prender o plástico então pessoal, aqui o plástico fica bem ajustado, esse plástico aqui ainda vou vir aqui com as pelotinhas de resinau que menos, só umas três para a gente para a gente poder colar o plástico preto então por que o plástico preto? porque agora, olha, vocês já viram que elas já acalmaram ali um pouco por que? porque lá está preto não é necessidade, a caixa está bem vedada então vou fazer o seguinte pegar o plástico preto aqui vou colar quando eu levantar um plástico, eu não levanto os dois, olha e aqui, quando eu passar eu quero mostrar isso para vocês, para vocês entenderem eu aprendi no canal a ensinar vocês olha só aqui está colado o plástico, eu vim aqui e ajusto mais aqui o que aconteceu com a serragem, olha já acomodou essa serragem agora vai secar vou deixar ela secando aqui e a gente vai nós vamos prender agora a caixa é só esticar mais o plástico para ele ficar bem esticado mesmo e essas pelotas de resina para vocês entenderem como é que fica por isso que eu tenho resina aqui embaixo também desse plástico olha só o que que está batendo forte é assim o que que acontece a gente olha aqui, olha, está o plástico preto aqui não vai ter mais passagem de luz mas não teria mais porque a caixa está bem ajustada vocês não tem acúmulo de geopropos aqui debaixo também vocês olharem debaixo do plástico não tem aquela quantidade de água porque ali é água condensada que condensa justamente por conta de ambiente diferente temperaturas diferentes então vamos voltar a caixa lá para o local pessoal, estão as abelhas só estou com o tubeto aqui cheio ó, eu vou inverter esse tubeto vocês vão ver que não vai pingar ó olha aí ó o tubeto tem que estar assim nós vamos trazer aqui para as abelhas agora aqui já beleza, está instalada nós vamos ver agora que elas já vão começar a pegar vocês veem que ó quando começar a pegar começa a descer umas bolhas aqui por enquanto não está descendo elas começam a pegar elas ainda não não chegaram para pegar elas chegam já quando começar a pegar começam a descer as bolhas vamos observar isso ó pessoal, viram a bolha subindo? é porque elas já começaram a pegar o alimento aqui dentro de eu vou só fazer uma estimativa a gente está aqui nesse dia 25 de junho de 2020 ó está descendo uma bolha vamos fechar esse vídeo eu vou parar a câmera mas são 8h20 da manhã quando o tubete estiver praticamente seco vou deixar o tempo para a gente ver a gente vai marcar a hora estamos marcando a hora e vai ficar registrado isso não vou deixar o vídeo até o tubete esvaziar mas aí tem 40 ml de garapa de açúcar tá gente garapa de açúcar não é xarope xarope tem que ter uma essência tá bom? tá aí ó olha aí direitinho então pessoal agora concluindo o nosso vídeo é são 10 horas e 40 minutos olha aí então 2 horas e 20 minutos passaram olha o quanto tem só de no tubete lembrando que eu trouxe essa colônia estava lá no João dia 21 domingo então aí está chegando aos 240 ml de garapa de açúcar que a abelha consumiu aí chegando com o pólen e o que que vai acontecer agora eu vou amanhã ainda alimentar final da tarde eu devo fazer a povoamento da outra parte da caixa e só um detalhe essa caixa vai sofrer uma rotação de 180 graus ângulo raso pessoal raso com S cuidado hein não aprenda com aqueles que não sabem aprenda com quem sabe e e essa parte aqui vai ficar do lado de lá então tá a parte lá vem pra cá vocês vêem que é inclusive só aqui girando as dalgades estão desse lado justamente que a as aldravas vão ficar agora desse lado quando eu quiser e aí porque que eu tô fazendo isso porque a colônia vai ficar essas campeiras que ficaram restar na caixa uma parte só tem uma pequena quantidade vou mostrar isso como é muito rápido e o pólen olha você vê que a a bolinha subindo que tá rápida elas estão consumindo rápido eu vou deixar confinada pelos 5 dias então pra ter a reserva mesmo pra elas poder ficar com essa reserva vou dar em torno de 240 menos de um quarto de um litro de garapa de açúcar de domingo até amanhã amanhã eu vou fazer no final da tarde mostrando pra vocês porque que eu vou fazer no final da tarde vou explicar no outro vídeo então espero que vocês o vídeo tenha sido útil para vocês aperta o dedo gente gostei joinha compartilha o vídeo em todas as suas plataformas digitais mande para seus amigos seus parentes assine o canal toque o sino para receber outros vídeos porque isso é a política do youtube para a gente poder crescer tá aí a abelha tá trabalhando então fui